Olha galera, baixei esse perfil aqui do meu irmão Aí não aparece o jogo deles no estático Vidal Eu não sei porquê que não aparece Aqui o jogo que ele tem 73 jogos aqui que ele tem Quando eu vou no histórico de download aí não aparece nenhum Já apaguei, já baixei de novo, já aí não aparece Eu queria saber o porquê, se alguém tiver uma resposta aí Deixa aí nos comentários aí Tudo é jogo deles Lá no histórico de download Conta Histórico de download Só parece isso Só besteira de atualização do disco Nada no histórico de download Se alguém tiver uma resposta aí Comente aí Valeu Valeu Valeu